Oi pessoal, tudo bom com vocês? Então, quem fala aqui é Cláudia Silveira, aqui do canal Pits Art. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal e também a mais uma videoaula, né? E aí, o que que eu venho trazendo hoje, né? A peça número 2 do nosso kit, né? Que eu fiz aqui pra vocês o puxa-saco do Papai Noel. Agora eu tô trazendo aqui o porta-pano de prato do Papai Noel pra tá fazendo um joguinho, né? Um kit pra vocês estarem vendendo aí, pessoal, pra quem gosta de tá enfeitando a casa agora pras festas de final de ano, tá? Então, olha só que coisa mais charmosa que ficou. Eu amei o resultado também das duas peças, tá? Ficou muito bacana, né? Então, eu espero muito que vocês gostem. Já vai deixando o seu joinha se você gostou, né? Compartilha esse vídeo também bastante aí com as amigas de vocês pra poder alcançar mais pessoas aqui que gostam desse tipo de conteúdo que eu venho trazendo aqui no canal, tá certo? E você que ainda não é inscrito, te convido a se inscrever, tá? Pra você aprender, ó, mais essa novidade, se inscrever, ativar o sininho das notificações, que aí você fica sempre por dentro que eu lançar um vídeo novo aqui no canal, tá certo? E tornando a lembrar. Se inscreva lá no Telegram, venha fazer parte aqui do grupo, pra gente tirar dúvidas, sugestões de aula, tá certo? É só clicar no link que fica na descrição do vídeo, que vocês serão redirecionadas até o grupo, tá? É só clicar no link, não tem problema nenhum, é totalmente gratuito. Vamos deixar de muito papo e vamos começar logo pra nossa videoaula. Eu espero muito que vocês gostem também desse passo a passo. Então, vamos lá, lista de materiais e em seguida, o passo a passo do nosso porta-pano de prato Papai Noel. Bom, os materiais que nós vamos precisar pra nossa videoaula de hoje, vai ser a nossa tesoura, a agulha 2,5, uma argola, tá? De acrílico, a minha aqui tem 10 centímetros de diâmetro, uma mídia, tá? De CD ou DVD, vocês podem estar aproveitando o que vocês tiverem aí de velho, a nossa agulha, cola de silicone, vocês podem também estar utilizando a cola da preferência de vocês, tá? Eu aqui, ó, tô usando pra esse trabalho, tá? Eu vou usar o Euro Roma Fiore, tá? Número 2, 8 barra 4, 500 metros. Então, ó, eu vou estar utilizando o branco, o vermelho e o rosê, tá? Pra fazer o detalhe dos olhinhos, a gente vai pegar pouquíssimo mesmo do fio preto. Bom, vamos pegar a nossa argola, nossa agulha, nosso fio vermelho e vamos forrar, tá? Vou fazer aqui uma laçadinha inicial e eu forro a minha aqui, tá? Vocês forram a minha de vocês, de modos que os pontos fiquem bem juntinhos, pessoal, pra não tá aparecendo a argola, tá? No fundo. Então, ó, vamos forrando ela toda com o nosso fio vermelho. Bom, a argola forrada, ó, fechei um ponto baixíssimo, onde nós iniciamos. Subo 3 correntes e vou fazer aqui 10 pontos altos. Já tenho 2, né? Contando com as 3 correntinhas. 3, 4, 1 em cada ponto, tá, pessoal? 10 pontos altos sendo 1 em cada ponto da carreira de base. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, eu vou fazer 3 correntes e nós vamos virar e tornar, trabalhar esses 10 pontos altos, tá? Então, nós vamos fazer um total de 3 carreiras, tá certo? Já tenho, eu tô fazendo a segunda, vamos fazer 3 carreiras. Terminei aqui minhas 3 carreiras de 10 pontos altos. Vou arrematar o fio. Só que aí nós vamos deixar, tá? Uma quantidade bem grande pra gente poder estar costurando, tá? Tá certo? Agora, nós vamos deixar isso aqui de lado e vamos agora fazer a carinha do nosso Papai Noel. Bom, peguei aqui o meu fio rosa, né? Vou fazer o anelzinho mágico. E vamos subir aqui 3 correntes, que vai equivaler a um ponto alto, tá? Laçada na agulha, venho dentro do anel, coloco um ponto alto. Então, nós vamos colocar dentro desse anel 18 pontos altos, já contando com essas 3 correntinhas. Bom, 18 pontos altos, já fechei o anel, tá? Aqui embaixo e também já uni aqui os pontos com um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntes, que vai equivaler a um ponto alto, vou nesse mesmo pontinho e coloco mais um ponto. Então, nós vamos colocar agora 2 pontos, 2 pontos altos em cada ponto da carreira de base, tá? Então, pessoal, tô adiantando o máximo pra poder, tá? Porque são só carreiras repetitivas, tá? Então, aqui será toda ela em aumento, tá? 2 pontos altos em cada ponto da carreira de base. Segunda carreira finalizada, tá? Fechei com um ponto baixíssimo. Vamos agora pra terceira. Subi 3 correntinhas, venho aqui, coloco um aumento, né? Um ponto alto no mesmo lugar. No próximo ponto, um ponto alto sozinho. No próximo ponto, um aumento. No próximo, um ponto alto sozinho. Tá? Então, toda essa carreira será feita dessa forma. Um aumento, tá? E um ponto alto sozinho. Em toda a volta aqui. Terceira carreira pronta, tá? Fechei aqui o ponto baixíssimo. Vamos novamente subir 3 correntes. Essa carreira aqui, ela vai ser toda sem aumento. Vocês vão fazer ponto alto sobre ponto alto em cada ponto aqui da carreira de base. Bom, quarta carreira finalizada, tá? Toda ela ponto alto sobre ponto alto. Agora, nós vamos fazer uma com aumento. Três correntinhas que vai corresponder a um ponto alto. Vou aqui no mesmo lugar. Coloco um ponto alto e fiz um aumento. Vou no próximo ponto. Faço um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Então, essa carreira aqui será um ponto com aumento e dois pontos sem. Tá? Então, fiz aqui o aumento. Fiz aqui o aumento. Dois pontos altos. Um sobre cada ponto da carreira de base. Um aumento. Um ponto alto no próximo ponto alto. Outro ponto alto no próximo ponto alto. Então, nós vamos repetir isso por toda... Por todos os outros pontos da carreira toda. Um aumento. Dois pontos altos. Sendo um em cada ponto da carreira de base. Bom, cheguei aqui. A última carreira de aumentos. Não vou mais usar o fio rosa. Eu vou... Arrematar. Vou pegar agora... Meu fio branco. E aí, a gente vai fazer o detalhe do cabelinho e da barba. Venho aqui. É onde eu iniciei. E vou prender o meu fio branco. Subi aqui minhas três correntes. Volto. Faço um aumento. Já vou prendendo esses fios. Fiz o aumento. Vou no próximo ponto. Faço um ponto alto. Opa! No próximo, um ponto alto. Agora, essa carreira aqui é um aumento. E três pontos altos. Um em cada ponto da carreira de base. Então, um aumento. E um ponto alto em cada ponto da carreira de base. No próximo ponto... Um aumento. Tá certo? E aí, nós vamos prosseguindo... Essa carreira aqui... Com o fio branco. Tá? E trabalhando dessa forma. Bom... Já fiz, terminei. Fechei com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer a última carreira. Tá? Toda em ponto baixo. Subi uma corrente. Vou no próximo ponto e faço um ponto baixo. Então, essa carreira aqui não tem aumentos. Também. Tá? Será ponto baixo sobre cada ponto da carreira de base. Tá certo? Vamos fazer por toda a volta. E arrematar o nosso fio aqui. Pessoal, cheguei aqui, ó. Ao final da carreira. Vou fechar com um ponto baixíssimo. E arrematar. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Eu já tenho uma parte adiantada. Vocês vão fazer exatamente do mesmo jeito. Só que ao invés de botar branco, vocês vão fazer ela toda rosa. Tá? Ó, carreira de ponto baixo. Tá vendo? Igualzinho. Pra quê? Pra gente poder fazer isso aqui, ó. Isso aqui é a parte da frente. Isso aqui vai ser a parte de trás. Tá certo? Então, eu vou aqui arrematar, esconder os fios todinho. Limpar tanto esse quanto esse. Tá? E volto pra gente estar fazendo as outras partes. Os olhinhos, bigode. Então, vamos agora fazer os olhinhos. Já tenho um aqui adiantado. Vou fazer o outro aqui com vocês. Um anel mágico. E vamos subir três correntes. Que vai equivaler a um ponto alto. Vamos colocar dentro desse anel. Quatorze pontos altos. Já contando com essas três correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, quatorze pontos altos. Já fechei o círculo e fechei aqui com ponto baixíssimo. Vou colocar aqui, ó, no próximo ponto. Vou fazer um ponto baixo. Laçada na agulha, venho no próximo, meio ponto. Laçada na agulha, no próximo, um ponto alto. Laçada na agulha, um ponto alto no mesmo ponto. Laçada na agulha, eu vou no próximo, um meio ponto. Meio ponto, a gente pega todas as laçadas. No próximo, um ponto baixo. Agora, nós vamos trabalhar com ponto baixíssimo até chegar do outro lado. Mais um. Então, trabalhamos dois pontos baixíssimos aqui. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, meio ponto. No próximo ponto, dois pontos altos no mesmo lugar. No próximo, meio ponto. E no próximo, um ponto baixo. E aí, nós vamos fechar aqui, ó, onde nós iniciamos. Com ponto baixíssimo. Tá? Aí, ó, o olhinho vai ficar dessa forma. Aí, a gente arremata o fio. Eu não vou fazer o nozinho aqui, como a gente tá acostumado. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó. Pegar esse fio e passar ele pra trás. Certo? Bom, vocês vão fazer duas íris, no caso, aqui, ó. São também 14 meios pontos, tá? No fio preto. A gente tá colocando aqui. Eu vou fazer um aqui pra mostrar a vocês como é que eu fiz esse detalhezinho aqui do brilho. Bom, pessoal, fiz aqui. Peguei aqui, ó, o fio branco. Vocês coloquem em qualquer ponto, tá? Ponto alto. Ponto alto, ó, meio ponto. E aí, vocês vão pular um meio ponto. E vai no próximo. Vou puxar mais um pouquinho. Ó. Tá vendo? Aí, vocês voltam pelo mesmo lugar. Pra fazer duas vezes. Essa aqui, porque passou por cima do fio preto. E eu não quero. E vocês voltam pelo mesmo lugar. Aí, dá um nozinho aqui e arremata. Tá, ó. Vai ficar dessa forma. Bom, agora vamos fazer o bigode. Pegar a agulha, nosso fio branco. Vamos fazer 14 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Venho aqui, na segunda correntinha contada agulha, vou fazer um ponto baixo. Laçada na agulha, no próximo ponto, vou fazer um meio ponto alto. Laçada na agulha, ó. Temos três laçadas, vamos puxar tudo. Esse aqui é o meio ponto alto. Laçada na agulha, no próximo, um ponto alto. Laçada na agulha, no próximo, nós vamos colocar dois pontos altos no mesmo ponto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um meio ponto alto. No próximo, um ponto baixo. Agora, nós vamos voltar fazendo o que nós fizemos aqui. Então, ponto baixo. Depois do ponto baixo, um meio ponto alto. No próximo, dois pontos altos no mesmo ponto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um meio ponto. E, na última correntinha aqui, perdão, aqui pelo engasgue, um ponto baixo. E aí, arrematamos o fio. Bebode pronto. Tá aí, a gente passa esse fio aqui, ó. Tá? Por baixo. Pra poder ficar aqui, do mesmo jeito que começamos aqui. Fica fininho. Tá? Ainda com fio branco. Agora, nós vamos fazer a barba. Laçada na agulha, né? Vou fazer aqui, ó. Quatro correntes. Tem uma. Duas. Três. Quatro. Laçada na agulha. Venho aqui, né? Na correntinha inicial, prendo o ponto alto. Fiz um Vzinho aqui. Vou subir três correntes. Que vai equivaler a um ponto alto. Venho aqui. E coloco quatro pontos altos aqui dentro. Quatro. Dois. Três. Quatro. Tá? Essas três correntinhas já valem como um ponto alto. Então, nós temos cinco ao total. Uma correntinha. Vou aqui, ó. E já prendendo esse fio. Vou agora do outro lado. E vou tornar a repetir os cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. E eu venho aqui, ó. Tá bem aqui no meio. E prendo o meu último ponto alto. Meu quinto ponto alto. Tá? Agora, nós vamos subir quatro correntes. Uma. Duas. Três. Três. Quatro. Três que vai equivaler a um ponto alto. E uma correntinha de separação. Passada na agulha. Venho no mesmo lugar aqui, ó. Onde nós começamos o ponto alto. E vamos prender esse ponto alto aqui. Tá? Ó. Venho agora no meio dessas caminhas aqui. E vou colocar um ponto alto. Uma correntinha. Volto. Um ponto alto. Sem correntinha nenhuma. Vou agora aqui, ó. Pra terceira correntinha aqui. E vou tornar, colocar esse V. Colocar um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. E agora, nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos aqui, ó. Três correntes. Uma. Dois. Três. E vamos colocar aqui. Quatro pontos altos aqui dentro. Um. Dois. Três. Quatro. Uma correntinha. Aí, pra facilitar. Porque agora, gente. Nós vamos trabalhar esse lado aqui. Vocês podem estar fazendo isso aqui, ó. Dobrando. E tornando aqui, ó. A repetir. Os cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. E aí, nós vamos pular esse Vzinho aqui do meio. Tá? Nós vamos pra esse de cá. Então, o que a gente vai fazer? Temos que trabalhar na mesma posição. Tá? Começando daqui, pra poder tá descendo com os pontos. Pra poder fazer as escamas. Então, eu virei. E vou fazer aqui os meus cinco pontos altos. Tá? No início, a gente faz quatro dentro. Porque as três correntinhas já correspondem. Né? Ao ponto alto aqui. Pra começar o primeiro. A primeira escama. Três. Quatro. Cinco. Uma correntinha. E agora, a gente vem pra cá. E torna a repetir. Aí, aqui, quando é o da ponta, o que nós vamos fazer? Quatro. E vamos prender o quinto. Três. Quatro. E vamos prender o quinto. Tá? Ó. Tá certo? Então, deixa eu mostrar aqui. Como é que vai ficando. Então, nós vamos... Estamos fazendo em ordem crescente, né? Fizemos um. Pra fazer dois aqui, nós temos que fazer três. Porque o do meio tem que ser pro lado. Então, agora, nós vamos fazer... Né? Três escamas. Então, vamos fazer três escamas. Vão subir as quatro correntes. Sempre. Pra iniciar, vai ser assim. Tá? Desse mesmo modo. Aí, fiz aqui. A escama da ponta. O começo, né? O Vzinho. Venho aqui agora. Agora, será nesse... Nesse meiozinho aqui. Dessa primeira escama. Nós vamos colocar um V. Uma correntinha. E volto aqui e faço o V. Certo? Aí, aqui, ó. Nesse V. Nessa carreira aqui. Nós vamos colocar... Outro. Na próxima escama. Também. Ó. E... Não esquecendo da última aqui. Na terceira corrente. Trabalhar... Último V. Então, nós fizemos aqui um V. Pra fazer somente uma escaminha. Deixa eu dar mais um zoom aqui. Ó. Tá? E aí, pra fazer duas escamas, nós precisamos fazer três Vs. Tá? Aqui, agora, que nós vamos fazer três escamas, nós temos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Porque nós vamos sempre pular, tá? Vamos intercalar. Aonde existe escama, não vai existir. Nós vamos pular. Então, a gente vai ter sempre das extremidades, ó. Vamos fazer esse. Pular esse. Vamos fazer esse aqui. Esse pula. E fazer o outro. Do mesmo jeito que nós fizemos aqui. E aí, nós vamos trabalhar dessa forma, aumentando, tá? Sempre dessa mesma coisa. Até ficarmos com seis escamas, tá? Nós vamos terminar com seis escamas. Eu vou fazer só mais essa carreira aqui, pra reforçar. Porque as outras serão da mesma forma. E aí, vamos subir. Três correntes. Vou colocar aqui quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Lembrando que as três correntinhas que nós iniciamos também contam, tá? Então, o total serão cinco. Uma correntinha na ponta, viro. E, ó. Pra facilitar, ó. Tá? Eu faço isso aqui, que agora eu vou trabalhar desse jeito. Vou fazer agora os cinco pontos altos aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Viro. Vou pular esse aqui, tá? Porque nós não vamos fazer escama, que a gente já tem aqui. Pulo esse. E vou pra esse vezinho aqui. Então, nós temos que virar. Porque nós vamos trabalhar aqui, ó. Né? A gente tem que vir trabalhando assim pra ele poder descer. Então, ó. Ele faz a mesma coisa. Aí, aqui nós vamos colocar os cinco pontos altos. Três. Quatro. Cinco. Uma correntinha. Vem pro ponto alto do outro lado do V. E trabalho mais cinco pontos altos. Tá certo? Então, vocês vão fazendo isso. Até chegar a seis. Seis escamas. Tá? Bom, pessoal. Ficou dessa forma. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E já aqui arrematei o meu fio. Tá certo? Agora, nós vamos fazer o narizinho. Pegar o meu fio vermelho. Bom, peguei o meu fio vermelho. Agora, nós vamos fazer o nariz. Ó. Vou fazer cinco correntes. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco correntes. Vem cá na primeira corrente. Vou fechar com um ponto baixíssimo pra gente tá fazendo um anel. Vou fazer um ponto baixo. E dentro do anel. Eu fiz uma correntinha pra fazer um ponto baixo. Desculpa. Fiz um ponto baixo. Ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito pontos baixos. Vou fechar. Onde nós iniciamos aqui com um ponto baixíssimo. Cortar essa ponta aqui. Vou fazer novamente uma correntinha. Vou fazer ponto baixo. Só que agora nós vamos voltar. Né? Aqui, ó. Ao centro do anel. Vou fazer ponto baixo dessa forma, ó. Nós vamos puxando. E preenchendo. Novamente. Com pontos baixos. Ó. E vamos fazendo dessa forma. Não precisa... Essa carreira aqui já não precisa contar. Mas vocês vão... Ó. Colocando. Preencheu. Chegou lá onde nós começamos. Vamos prender. Com ponto baixíssimo. E vamos fazer mais uma carreira. Da mesma forma. Uma correntinha. E vamos voltar. Repetindo. Os pontos baixos. Tá? E vamos fazendo isso. Até a gente chegar lá onde nós iniciamos. Deixar. Bem cheinho. Esse anel. Chegamos lá. Vamos fechar. E arrematar o fio. Ó. Aí a gente ajeita. E o narizinho fica dessa forma. Se vocês quiserem mais fechadinho, é só colocar mais. Tá? Fazer mais outra carreira. E aí vocês podem também tá fazendo, se vocês não quiserem vermelhinho, podem fazer num rosinho, ó. Mais encarnado do que a cor no rosto. Também dá um efeito bem, bem legal. Tá certo? Bom, agora nós vamos fazer o chapéu. Bom, peguei o fio branco aqui pra gente tá fazendo o chapéu. Vou iniciar fazendo 24 correntes. Já tenho uma, duas, três. Vamos fazer um cordão de 24 correntes. 24 correntinhas prontas. Vamos subir mais três, que vai corresponder a um ponto alto. Vem bem aqui, né? Vou colocar um ponto alto. Já tenho dois pontos altos no mesmo ponto. Volto, torno a colocar outro ponto alto. E aí nós vamos colocando um ponto alto em cada correntinha da carreira de base. Tá? Até chegarmos aqui antes da última correntinha. Tá? Bom, nós vamos trabalhar aqui, ó, um total de 22 pontos. Tá? Depois do aumento aqui, 22 pontos altos, um em cada ponto. Na última, nós vamos colocar cinco pontos altos. Um. Dois. 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 E aí, já prendendo também esse fio que nós deixamos aqui no início. Bom, cinco pontos altos no mesmo ponto. Vou pro próximo, ó. E vou tornar a fazer os meus 22 pontos altos. Tá? Vamos fazer aqui. E quando chegar aqui, tá? Eu volto com vocês. Bom, eu cheguei aqui. Bom, eu cheguei aqui. Só vou mostrar. Nós fizemos três. Então, nós colocamos cinco pontos aqui. Então, nós vamos colocar os dois pontos restantes aqui da carreira. Um. Dois. E vamos fechar a terceira carreira com ponto baixíssimo. E arrematar. Cortar esse fio. Vou pegar agora o fio vermelho. A gente tá fazendo aqui o gorro do nosso Papai Noel. Então, o que nós vamos fazer? Ó, eu tenho aqui os aumentos. Vou pular esse ponto aqui e vou no próximo. Tá? Depois do aumento, pulo um ponto, vou no próximo e vou prender o meu fio vermelho. Subindo três correntes. E aí, nós vamos trabalhar aqui, ó. Pontos altos sobre pontos altos. Já prendendo esse fio vermelho também. E aí, ó. Nós vamos trabalhando. Até chegar aqui também, ó. Aqui tá o nosso aumento. E aí, nós vamos terminar um ponto antes. Tá? Conforme nós fizemos no início. Vou adiantar aqui e volto pra gente seguir as próximas carreiras. Bom, pessoal. O pessoal trabalhei aqui, ó. Dá um total aqui de 21 pontos. Tá? Se vocês colocarem dessa forma, medir. Ó, vocês vão ver aqui. Estão começando e terminando exatamente onde deve ser. Então, os 21 pontos altos trabalhados. Nós vamos subir três correntes. Virar. Vou no próximo aqui, ó. No próximo ponto alto. Faço um ponto alto, mas não fecho. Laçada, vou no próximo, faço também outro ponto alto e não fecho. Fiquei com três laçados na agulha, fecho tudo junto. Aí, agora, nós vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Tá? Quando tiver faltando aqui três pontinhos, ou três pontinhos, três pontos, é. Eu volto com vocês. Bom, cheguei aqui no final da carreira. Faltando três pontos. Eu vou fazer esse ponto aqui e não vou fechar. Vou no próximo. Desculpa, pulo um ponto. Vou no próximo aqui. Faço um ponto alto e fecho tudo junto. Tá? Três correntes. Viro. E aí, vou fazer a mesma coisa que nós fizemos antes. Só que isso aqui é um ponto só, tá? Onde sobe aqui as três correntinhas. Então, eu vou pegar esse ponto aqui. Não vou fechar. Vou no próximo. E vou fechar. Fecho tudo junto. E aí, nós estamos diminuindo. Tá? Vou fazer. Quando chegar antes daqui de finalizar a carreira, eu volto com vocês. Bom, cheguei aqui no final da carreira. Também faltando três pontos. Já que nós unimos aqui, aqui fica sendo um ponto só. Então, ó. Faço ponto. Não fecho. Vou pular esse ponto e vou lá. Nas correntinhas lá. Dessa carreira aqui. E vamos fechar. Então, nós vamos fazer essa diminuição, tá? Tanto um de um lado quanto do outro. Até nós obtermos cinco pontos altos. Bom, pessoal. Ficou um, dois, três, quatro, cinco. Tá? Deixa eu desmanchar aqui. Pra não restar nenhuma dúvida. Fiz as três correntinhas. Virei. Vou pegar aqui esse ponto. Não vou fechar. Pego esse e não fecho. No próximo. Pego esse ponto. Não pego esse. E pego aqui no final. Fecho tudo junto. Vão subir uma, duas, três correntes. Virar. Vou botar aqui, ó. Um ponto alto aqui. Outro aqui. E outro aqui, nas correntinhas. Então, vamos ficar aqui, ó. Com quatro pontos altos. Então, nós vamos fazer carreiras também de vai e vem. Tá? Dos quatro pontos altos por oito carreiras. Tá certo? Tem uma aqui. Vocês vão fazendo aí até fechar com oito carreiras. Bom, terminei aqui as quatro carreiras. E aí, rematei o nosso fio. Certo? Agora eu vou limpar tudo, esconder esses fios aqui. Pra gente começar a montar, né? A carinha do nosso Papai Noel. Bom. Vamos agora montar. Então, pessoal. Eu esqueci de falar com vocês. Vocês vão fazer a mesma coisa que fizemos aqui pro narizinho. Nós vamos fazer aqui em branco. Pra gente tá colocando aqui, ó. Tá? Pra tá imitando aqui. O pompom, né? Que fica na ponta do gorro. Vou aqui colocar um pouquinho de cola. Colocar bem aqui na ponta. Já dobrei. Tá? Monta. Ó. Nosso gorrinho já vai ficando assim. Se vocês tiverem, já quiserem fazer o pompom, tá? Também pode. Já deixo pra lá. Vou pegar aqui uma das partes, né? A parte rosinha. Ó. Vou deixar a parte da emenda, tá vendo? Que é bem visível. Pra gente tá escondendo, ó. Com a barba. Tá? Então, pra gente ver se a posição da barba... Não vou esticar ela assim, tá? E vou deixar ela bem curvadinha. Bem aqui aonde começa a partezinha branca. E aí, ó. Vamos posicionar os olhinhos também, que eu já colei. Colocar tudo aqui, ó. Nosso narizinho. E o bigode. A gente pega como referência aqui, ó. Bem aonde nós começamos. Tá? E, ó. E aí, a gente põe o pontinho de cola. Pra depois a gente ir, né? Pregando. Porque aí fica mais fácil pra não sair da posição. Tá? Eu vou colar o meu aqui. E aí, eu volto. Pra gente tá... Mostrando, botando as outras partes, tá? Coloquei aqui os olhinhos, ó. A touquinha vai entrar... Aqui. E aí, a gente vai posicionando, ó. Tá certo? Bom, pessoal. Tudo no lugar. Certo? Agora, nós vamos pegar... As duas partes. Vou começar por aqui por baixo. Por isso que eu ainda não preguei. Vou pegar o meu fio branco. E agora, nós vamos fechar. Unir as duas partes. Se vocês quiserem... Não quiserem colocar o CD... Só vocês fecharem ele... Todo por inteiro, tá? Agora... Se for colocar o CD... Aí, nós vamos fazer isso. Vamos fechar uma parte... Antes de colocar... O CD, tá? Eu coloquei o CD pra poder dar uma firmeza. Então, eu coloquei aqui o nosso fio. E, ó. Prendendo também ele. Vou fazer... Pontos baixíssimos. Unindo, tá? O ponto... Da parte da frente com a de trás, ó. Caminhando... Com pontos baixíssimos. E aí, quando eu chegar exatamente aqui, ó. Tá? Eu volto com vocês. Bom, pessoal. Cheguei aqui, ó. No meizinho do meu trabalho. Vou subir aqui, ó. Oito correntes. Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntes. Vou no próximo ponto. E torno a fazer o ponto baixíssimo. Tá? Bom, fazendo uma argolinha pra gente poder tá pendurando... Tá? O nosso Papai Noel. Tá? Vocês podem ver que a touca eu vou deixar por último. E aí... Nós vamos fazendo... Tá? E como eu falei, se vocês não quiserem colocar o CD... Pode deixar assim. Então, ó. Antes de completar o fechamento, a gente traz o CD pra cá. E... Vamos continuar. Tá? Até nós chegarmos aqui embaixo. Trabalhando com pontos baixíssimos. Bom, cheguei aqui no final. Fiz o meu último ponto. Vou cortar aqui e tirar meu fio. E a gente vai arrematar aqui, ó. Dando um nozinho. Ó. Como é que já fica bem firmezinho. Depois a gente costura aqui também, ó. Prende aqui a nossa barbinha. Tá? E a gente pode deixar aqui, ó. Sem prender. Pra colocar o fósforo ou o isqueiro. Né? Fazendo o porta-pano de prato. E é só prender agora... O gorrinho do nosso Papai Noel. Tá? A carinha dele já tá pronta. Olha só. Que charme, pessoal. Bom, carinha do Papai Noel pronta. Tá? Tudo no lugar. Nós vamos pegar agora a nossa argola. Já enfiei aqui o fio... Na agulha. E aí, o que nós vamos fazer? Virar aqui. Tá? Essa aqui é a parte da frente. Vou fazer isso aqui. E aí, nós vamos posicionar aqui, ó. Tá? Bem aqui. E aí, nós vamos costurando. Tá? Passando o ponto da... Da parte de trás aqui. Da cabeça aqui. Pegando aqui o nosso... Nossa argola. E aí, ó. Nós vamos costurando. Tá? Não tem mistério. Vou costurar o meu aqui. E aí, eu volto com vocês. Bom, pessoal. A argola pregada. Tá? Peguei por toda a volta. Dei a volta aqui com a linha. E olha só... Como é que ficou o nosso porta-pão de prato de Papai Noel. Né? Então, o nosso kit... Né? Ficou pronto. Ó. Tá certo? Então, espero muito que vocês tenham gostado também... De mais essa ideia. Né? Desse kit maravilhoso. Maravilhoso. Tá? Então, aproveitem. Façam bastante. Tá? Então, é isso. Beijos. E até a próxima videoaula.